...jeitosa, se aquilo vem no Brasil, e olha que fecha o olho e vê uma praia incrível. Segundo, a gente tem que ter planejamento de desenvolvimento. O BNDES acabou de falar que tem dinheiro, mas tem dinheiro para investimento realmente, porque precisa ter um plano de investimento para a produção. E terceiro, a gente tem que trabalhar e valorizar a diversidade da criação. Porque o Brasil, ele tem vários Brasis, e moda de maneira global, ela não pode carregar com uma imagem única. Mas a gente tem que aprender, e aí é o nosso exercício, a autoestima. Eu acho que o Brasil precisa continuar trabalhando a autoestima. Obrigado.